Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de 5 músculos esquecidos que tornam o nosso shape mais estético. Ah, pois é, eu sei que a maior parte das pessoas treina sinceramente para ter um corpo estético, para ter um shape desenvolvido e já toda a gente sabe que os músculos mais importantes para isso são o peitoral superior, o ombro lateral, as costas em V e tudo isso. Isso já é óbvio, no entanto eu vou-vos falar de 5 músculos que a maior parte das pessoas não treina e eu mesmo já fui culpado de não treinar mas que fazem uma diferença enorme. E vamos começar de cima para baixo. Então o primeiro grupo muscular é o que eu descobri mais recentemente e é o pescoço, ok? O treino de pescoço tem ganho muita popularidade ultimamente por causa de youtubers como o Alpha Destiny, o Jeff Nippert, o Scott Herman e tudo isso. E eu ao princípio estava um bocadinho cético, estava tipo, é, ok, está-se bem, não, não estou interessado. Até que decidi, olha, pronto, já vi tantos vídeos sobre este assunto, já me informei tanto, vou experimentar, vou ver se gosto ou não. E gostei imenso. A ideia do treino do pescoço é que quando vocês têm um pescoço mais desenvolvido, vão dar a aparência de serem muito, muito maiores e muito mais largos. E a pessoa que normalmente é usada como exemplo é nada mais, nada menos do que o Channing Tatum. Por exemplo, se vocês repararem nesta foto de Channing Tatum, isto aqui é ele na esquerda, é ele mesmo, e na direita fizeram um photoshop para o pescoço dele ficar mais pequeno, ok? E normalmente esta foto é usada para mostrar como a largura do pescoço, um pescoço desenvolvido, pode afetar a estética da nossa própria cara. Por isso, se achavam que não havia solução para treinar a cara, afinal já desenvolveu o vosso pescoço e vão ter uma postura muito mais puçante. E os melhores exercícios que vocês podem fazer são os neck curls no banco para a parte da frente do pescoço, os neck extensions para a parte de trás do pescoço e depois side raises para os lados do pescoço, ok? Estes são os 4 exercícios em que vocês se devem focar. Comecem a fazer sem peso repetições altas e depois adicionem peso. No entanto, toda a gente aconselha que as repetições continuem altas no pescoço, não é? Porque é treino de pescoço e vocês não querem estar a pôr muito peso. Para colocarem peso, vocês basta pegarem num prato, num disco de peso e pôr na testa e fazer. Convém ter um pano à volta do disco e tudo isto, que é para não se aleijarem na testa, nem ficarem aqui marcados, mas pronto. E a última coisa com que têm que ter cuidado é que o treino de pescoço deve ser sempre feito com a postura correta no pescoço. Ou seja, não é com o pescoço esticado, é pescoço para dentro e postura correta. É um movimento muito, muito pequenino. E uma forma bem simples de vocês verem se o pescoço treinado vai fazer diferença no vosso físico, é que façam um treino de pescoço e vejam como é que o vosso físico fica com um pano no pescoço. E depois veem, opa, se calhar, que foi como aconteceu, se calhar isto aqui até é capaz de fazer alguma diferença. Por isso, já, é uma coisa simples que vai fazer parecer com que o meu físico seja muito mais poderoso, por isso eu vou experimentar. E tenho experimentado nos últimos meses. Sinceramente, não tenho experimentado muito a sério. Faço, tipo, duas séries de cada um dos exercícios que mostrei, com 5kg no máximo, duas vezes por semana, ou assim. No entanto, como é um músculo que eu nunca treinei, mesmo com pouco volume e pouco treino, eu consegui ter um desenvolvimento muito grande, porque são aqueles ganhos de iniciante. E eu ganhei 2cm no pescoço nos últimos, tipo, 4 meses ou assim. Imaginem se eu tivesse levado o treino de pescoço a sério. E querem ver fotos do antes e depois? Reparem nisto. A primeira coisa que eu notei quando vi esta foto de comparação das minhas costas nos últimos 5 meses, não foi as costas, não foi nada disso. Está aqui uma evolução muito fixe. Mas reparem bem no pescoço. Reparem bem na diferença do pescoço atrás, ok? Por exemplo, pela frente, também podem ver, antes do bulk e depois do bulk. Claro que eu ganhei massa por mim todo, ganhei muito peso. É normal que o pescoço também ia crescer. No entanto, está aqui uma diferença enorme. É uma diferença de 2cm. Ok, e o músculo número 2, e este aqui é super, super importante, é o ombro posterior, ok? Vocês têm que treinar o ombro posterior, que é esta parte de trás no ombro. Toda a gente faz muito press, treina o ombro frontal, toda a gente faz muitos lateral raises para o ombro lateral e depois esquecem-se de que o ombro posterior, se calhar, até é mais importante do que o ombro lateral nunca treinava, tivemos anos sem treinar o ombro posterior. No entanto, hoje em dia dou-lhe uma importância muito, muito grande e tento treiná-lo sempre 2, 3 vezes por semana, sempre 1 exercício, 4 séries. Claro que vocês também conseguem alguma ativação do ombro posterior em todas as remadas, todos os exercícios para costas, que sejam a puxar, que sejam remadas, conseguem alguma ativação, mas acreditem em mim que não é suficiente. Vocês têm que ter o ombro posterior muito desenvolvido, que é para estar à prova de bala e por isso eu quero dizer que não vão ter lesões no ombro, ok? A vossa postura vai estar muito mais correta, porque se tiverem o ombro posterior fraco podem ter a postura mais assim, em vez de estar assim. Por isso, os melhores exercícios que vocês podem fazer, para além de todas as remadas, trabalham um bocadinho, são o Reverse Fly, quer seja no Back Deck, quer seja com halteres no banco, nos cabos ou no elástico e os Face Pulls, ok? O Face Pull é importantíssimo para a saúde do ombro, porque está a trabalhar a rotação externa e está a fortalecer a musculatura, tanto da coifa dos rotadores como do ombro posterior em si, por isso treinem ombro posterior. Ok, e o próximo músculo, é um músculo também que ninguém treina diretamente, mas que toda a gente acha bonito e muita gente fala dele, que é o Serratel. Aquelas gélgas de tubarão que nós temos aqui e que toda a gente no mente físico tem? Sim, isso é super importante para o nosso físico ser mais estético. O Serratel pode trabalhar como estabilizador, tudo que seja pressa de ombro, desde que não estejam com as costas apoiadas. Também consegue alguma ativação no Pullover, mas os melhores exercícios, os meus dois exercícios que fiz para o Serratel são a preencha lateral com rotação e peso e agora o rei do treino de Serratel, um exercício que muitas pessoas deixam de fazer quando vão para o ginásio, mas toda a gente faz quando treinam em casa, as flexões, ok? As flexões são o melhor exercício que há para treinar o Serratel. Porquê? Porque vocês têm a escápula livre para fazer todo o movimento que ela tem que fazer, ok? E conseguem ativar muito o Serratel. E o próximo músculo é a parede interior dos abdominais ou abdominais transversos. O chamado Vacuum, ok? O Vacuum tão popularizado pelo pessoal do Bodybuilding Old School e agora está a voltar um bocadinho. O Vacuum é super importante por muitas razões. Em primeiro lugar, porque vai ajudar imenso na saúde lombar, nas dores nas costas e vão conseguir fazer mais no agachamento e nos exercícios compostos. Em segundo lugar, porque a forma que o Vacuum dá à nossa barriga, aos nossos abdominais, é totalmente diferente. E não dá para conseguir outra forma a não ser a fazer Vacuums. Eu sempre que levo os Vacuums um bocadinho mais a sério, noto que, em primeiro lugar, não fico tanto com o estômago distendido para a frente, que é uma coisa que acontece porque eu como muito e tudo isso, mas não fico com o estômago tão distendido para a frente. O que, de certo modo, pode-se considerar que ajuda a afinar a cintura, ok? Não é bem, mas pronto. E depois, sempre que eu faço muitos Vacuums, começo a ver linhas novas nos meus abdominais, especialmente nos oblíquos, aqui para baixo, que nunca vejo se não fizer Vacuums. Claro que vocês têm que estar magros e tudo isso para conseguir ver a diferença. No entanto, a parede interior dos abdominais e os abdominais transversos são super importantes, por isso façam Vacuums, pessoal. A forma de fazer Vacuums é muito simples. O melhor é vocês inclinarem-se em cima de alguma coisa, ok? Vão inspirar o máximo que der e depois expirar à medida que tentam colar o umbigo à espinha atrás. E depois aguentam e repetem. Muito simples. Ok, e o quinto grupo muscular é outro que muitos homens não treinam, pelo menos diretamente, que são os glúteos, ok? Os glúteos são importantíssimos porque são o maior músculo do nosso corpo. Ou seja, se tu queres aparentar ser bicho mesmo enorme, tu tens obrigatoriamente de ter grandes glúteos, porque eles são o maior músculo do nosso corpo e vão dar um volume enorme ao nosso corpo, obviamente. E mesmo que não queiras parecer um bicho enorme, mas queiras ter aquelas costas em V e tudo isso, quando tens os glúteos mais desenvolvidos, aparenta-se ter a cintura mais fina, correto? Porque em comparação, a cintura parece mais fina, não é? Faz as curvas todas. E outra razão para vocês treinarem glúteos é que perguntem a qualquer mulher se vocês treinam por isso e elas vão dizer que é de facto muito importante o homem ter bons glúteos. Por isso, treinem glúteos diretamente. Isto aqui é para os bros que saltam o treino de pernas por completo, mas também é para os bros que fazem o treino de perna todo nas máquinas e que não conseguem ativar muito os glúteos ou que não dão muita importância ao agachamento e não treinam os glúteos isoladamente. Então, quais é que são os melhores exercícios para os glúteos? Claro que o agachamento e o peso morto são incríveis, ok? Mas vocês têm que conseguir ativar bem as glúteos durante esses exercícios. Depois, têm os meus preferidos que são os lunges com barra a andar. É incrível. Sempre que faço isso os meus glúteos ficam incrivelmente duridos. Depois, têm os hipotrusts. Obviamente, os hipotrusts. Não vejo nenhum homem a fazer hipotrusts nunca, mas hipotrusts são grandes exercícios e basicamente com estes exercícios já têm tudo o que precisam. Depois, se vocês procuram performance atlética, isto aqui também é super importante porque na performance atlética, provavelmente, os músculos mais importantes são os glúteos, os abdominais, a lombar, tudo isso que é aquilo que vai dar aquele power para saltar e para fazer tudo isso. Por isso, treinem glúteos e treinem os glúteos diretamente. Tentem ter um exercício, pelo menos para glúteos, em todos os treinos de perna. Assumindo que vocês treinam perna a sério e já fazem agachamento e tudo isso, ok? E peso morto. E pronto, pessoal. Tenho um músculo bónus que não entrou bem na lista porque até há pessoas que o treinam ou ele é bem treinado indiretamente, mas mesmo assim quero que vocês tenham atenção que é o antebraço, ok? Já viram bem as fotos do Sylvester Stallone? Já viram aquele antebraço? Já viram o poder que dá à nossa figura ter um antebraço desenvolvido? Por isso, já, tentei treinar antebraço também. Eu sei que há muito pessoal que faz pull-ups, hammer curls e tudo isso que já trabalha de certo modo, por isso é que está aqui num sexto lugar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, digam-me aí embaixo, digam-me o que acharam disso tudo, digam-me se já treinam estes músculos. Gostem disso? Se gostaram do vídeo, porque ele é de facto importante, porque nem todos nós podemos ser gigantes, nem todos nós temos genética para ser enormes, no entanto, todos nós podemos fazer o melhor possível para desenvolver o físico mais estético possível, que é aquilo que nós queremos no mundo do bodybuilding. Por isso, gostem do vídeo, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito e eu vejo-vos no próximo. Peace! Peace!